E sempre que você encontrar Patinho de Ouro no programa, você sabe que é aquele festival de preços, mas hoje é um dia muito especial. Nós vamos contar pra você, mamãe, porque é que é uma tradição a Patinho de Ouro, como é que eles fazem com tanto carinho cada peça que você vai levar pro seu pequenino, pra sua pequenina. Esse momento tão especial que é a chegada do seu bebê, a Patinho de Ouro compartilha cada um desses momentos com você há 40 anos. Não é a um, nem há dois, nem há três anos, é uma tradição já, não é mesmo, Giovana? Como é que é isso? Meu avô, minha avó, pai, mãe, irmãos, realmente seguindo essa tradição, tá? Meu avô veio contratado de uma empresa muito conceituada, da Itália, e aí começou com o melhor técnico, terceirão da época. Ele veio contratado, o seu Henrico, veio, olha, como um dos melhores, o pai do seu Henrico, já, uma terceira geração já, então. Puxa vida, gente, olha, veio pra cá contratado como uma das melhores tecelagens do Brasil, e eles estão trazendo toda essa tecnologia pra você. Giovana, há mais de 40 anos nesse mercado, com todos esses funcionários, lidando com cada pedacinho, com cada peça, com o corte, com tudo, e você vai ter uma exata noção do que é a Patinho de Ouro aqui com a gente. Muito bacana, né, Giovana? Muito bacana. Parabéns, viu? Obrigada. Toda essa estrutura que você conheceu é pra recepcionar junto com você, mamãe, papai, a família toda, esse bebê que vem chegando, esperado com tanto carinho, eu tenho certeza que você quer o melhor, não é mesmo? Então aqui você consegue, desde o enxovaldo prematuro, se o seu nenê nascer bem pequenininho, até 4, 5 aninhos de idade. É certeza. Podemos personalizar tudo, Giovana, a nossa linha de decoração, a nossa linha de decoração, você vai ter mais de 100 tecidos de escolha, você vai escolher o quãozinho que você realmente sonhou. Você vai ter 40 catálogos de papel de parede e fazendo trabalho com a cortina, o tapete, o kit babá, o kit bicho. Que lindo. Tudo realmente coordenado. Tudo personalizado, com cores maravilhosas, eles têm um bom gosto incrível. Gente, olha, é um pessoal que sabe há 40 anos o que está fazendo. Me diga uma coisa, por que vocês resolveram fazer a malha aqui na Patinho de Ouro? Isso, por quê? Você vai ter uma melhor qualidade do seu produto, tá? Você está acompanhando desde a chegada do fio até a modelagem, o corte, o acabamento, todo o processo da confecção. Eles conseguem controlar a qualidade, conseguem controlar o preço, sabem exatamente o tipo de malha que está vestindo o seu bebê, com o carinho que você precisa e merece. Eles sabem o que é que eles estão fazendo, desde o corte, a modelagem, tudo. Tudo dentro da face. Olha, isso garante a você uma qualidade, um preço que você precisa e espera. E é assim que funciona a Patinho de Ouro, esperando com a mamãe e a neném que estão chegando, não é mesmo? Com certeza. É nota 10, gente. É o maior tesouro. É o maior tesouro, o Patinho de Ouro. Gente, você viu só quanto carinho a Patinho de Ouro tem para te oferecer? E tem muito mais que isso. Estão reservando uma surpresa incrível para a mamãe. Com certeza. Você já tem uma loja de 300 metros e estamos ampliando mais de 400 metros. Totalizando 700 metros de loja. É uma loja grande, com fraudário, com lanchonete, com local para a mamãe amamentar, com toda essa estrutura, né, Giovana? E olha, a relação custo-benefício com tudo que você conheceu é fantástica. Aqui tem um exemplo de preço. Esse kit maravilhoso. O kit com 20 peças por 3 parcelas de R$ 50, não esquecendo a variedade de tecido, que são mais de 100 tecidos de escolha. Você vem e faça o que quiser aqui na Patinho de Ouro. Eles não fecham de segunda a domingo, das 9h às 5h da tarde. Rua Inácio Luiz da Costa, 2012. O telefone é o 3833-0712, na fábrica. E os shoppings? SP Market e Shopping Interlag. Patinho de Ouro, todo esse carinho esperando o seu nenê junto com você. Aproveite. E os shoppings?